Flamengo domina a bola com o Rafinha, ele vem pela ponta direita, soltou para Paulinho, o tronário rolou para trás e o Elize, mendou, guardou, é classificação, é gol do Flamengo, é gol do Flamengo, é mendou, é querido, gol, Flamengo, do Flamengo, do Flamengo, Flamengo, queridão, explode o coração e ganha vaga os 43 minutos, Elia, bota na rede, explode o Maracomã, o Mengão é queridão, explode a massa, comemore comigo, torcedor. Amém. E aí 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 E aí